A gente está precisando muito deste investimento aí para a segurança pública. Investimento que começa com uma polícia civil bem treinada, equipada e renovada. A polícia precisa se adequar e se modernizar e estar preparada para poder responder à altura, para poder garantir a segurança do cidadão e também a segurança dos policiais que estão trabalhando. A Academia da Polícia Civil formou mais 554 agentes que já estão atuando na linha de frente e está em andamento o concurso para admitir outros 1.200 inspetores e escrivães e mais 100 delegados. A prioridade é a qualificação do policial. Nós temos além do tiro, das técnicas de operações policiais, da lavagem do dinheiro, da investigação criminal, que é sempre o nosso foco, também trabalhamos hoje com a questão da gestão. A frota foi renovada com a aquisição de 148 viaturas, num investimento de 10 milhões de reais. Também foram adquiridos armamentos mais modernos e potentes para fazer frente ao crime. Foram aplicados mais de 7 milhões de reais em armas, coletes à prova de balas e munições. O maior poder de fogo, o policial, ele consegue ter uma resposta mais eficiente, mais imediata. A iniciativa privada ajudou, doando mais viaturas e equipamentos. Com uma polícia civil mais forte e atuante, o futuro para a segurança pública no Estado já começou.